Bom gente, agora nós estamos chegando aqui em São Paulo, final do ano e é período de chuvas fortes, pancadas de chuvas fortes, sol quente e quando chega a tardezinha, a noite que vem aquela pancada de lavar nas bachadas, até inundação e com isso, para a gente que planta, lida com algumas culturas tem que tomar um certo cuidado então eu vou falar disso aqui, capim o que eu vou falar é assim, são coisas que eu faço para mim de acordo com a minha topografia, a minha necessidade e ela funciona muito bem tem gente que pode servir como modelo tem outras pessoas que podem ter outra opção de fazer então quer dizer, não é que o que estou falando é certo é um detalhe que eu faço e para mim tem dado certo uma das coisas que eu faço a gente passa o ano inteiro, cuidando da frutífera, canteiro um monte de coisa e a planta é uma coisa básica, alimentação básica tudo que ela precisa está na terra então a terra tem que ser muito bem cuidada então é igual aquela questão, por exemplo, de uso de adubo químico então tem gente, não estou dizendo que está errado às vezes é contra, falar adubo químico estraga a terra não é bem assim a terra estando bem equilibrada bem sustentada com microambiente, micronutrientes, essas coisas todas você pode jogar adubo químico é que ela é bem vinda o que não pode é numa terra assim que já está com pouca estrutura só alimentar a planta com adubo químico então a pouca estrutura que ela tem ela perde mais ainda que a planta retira mais um pouco então tem essa diferença questão de ponto de vista essa chuva lá que dá essas pancadas fortes quando a chuva cai lentamente é diferente mas essas pancadas de chuva de verão primeira coisa a chuva bate com o sol vamos começar pelo sol o sol fica castigando o solo e aquilo realmente queima o sol queima a terra por cima aí em seguida vem a chuva com pancada muito forte lava e justamente começa a levar a camada produtiva então acaba compactando a terra e leva a camada produtiva aquela que você veio tratando muito tempo então tem que fazer de tudo para manter essa terra no local e não é só a terra embora você perder a terra a terra quando vai embora ela normalmente muitas vezes não digo todas as vezes mas assim muitas vezes entope rio você vê nas baixadas em qualquer lugar do Brasil você vê rio sendo entupido com areia terra porque a terra não foi segura em algum lugar às vezes a pessoa tem uma represinha bonita aí passa 20 anos a pessoa fala perdi a represa que encheu de terra porque não houve a contenção da terra então essas coisas ao longo do tempo vai prejudicando tem nascente muitas vezes que é entupido e para de sair o rio desvia então uma série de detalhes não é riachinho rios grandes inclusive então essa é uma coisa que tem que tomar cuidado as coisas que então eu faço é isso aqui não sei se na câmera vai dar para ver direitinho mas ó aqui tem capim bastante capim toceira de capim subindo para cá tem bastante capim aqui no meio tem umas frutíferas no meio umas muda menor maior mas todos os intervalos tem capim crescendo eu vou passar para o outro lado e vou mostrar também os capim estão assim bonitos vigorosos aqui então pode ver que onde tem umas frutíferas eu tenho assim uma cobertura morta seca que eu mantenho ele limpo de capim nasce capim eu vou tirando obviamente e mantém a cobertura morta que aqui está bem tratado a terra o que acontece eu mantenho esse tipo de capim porque assim o capim com essa massa grande que tem que faz ver que é um capim alto na verdade esse tipo de capim eu até escolho para ela ficar aqui mesmo que ela rebrota vai muito bem ela cria uma massa verde muito grande que de cara segura o sol segura o sol forte e segura a pancada de chuva e obviamente como tem enraizamento e a chuva também não corrói o solo segura as terras então ela é muito útil então é mais ou menos assim a natureza de uma certa forma pessoal reclama dos capim que nasce no verão de uma certa forma em alguns pontos de vista atrapalha mas um outro ela dá recursos excelentes para você fazer a manutenção então é uma questão em vez de ir contra é melhor ser aliado a ela só que você tem que saber trabalhar então é melhor você aliar alguma coisa que é muito mais forte que você se sai bem agora se você ficar capinando por exemplo vai tombar a terra o capim não morre direito vai te dar um trabalho que daqui uma semana rebrota tudo de novo leva a terra então é pior então tem que usar uma certa forma não digo inteligência nem nada mas uma convivência aproveita o que a natureza dá para que você tenha benefício a respeito disso praticamente no meio entre as frutíferas onde tinha canteiro o capim já tomou conta os capim altos e esse capim o que eu vou fazer quando chega a final do ano é o ciclo da natureza como é chegar a temporada de chuva os capim brotam porque tem a sementeira antiga eu deixo chegar até mais ou menos no final do ano começo do ano o que eu faço tem gente que às vezes é contra mas não é sabendo utilizar ela é um baita de um aliado é a herbicida eu passo herbicida mata-mata esse capim ele assenta tudo só que antes de ela assentar uma coisa que eu espero acontecer no capim é isso aqui está vendo está vendo semente está vendo aqui tudo semente sementeira então eu espero essa sementeira amadurecer um pouquinho mais que ela amadurece rápido e na hora que eu jogo passo herbicida boa parte da semente ela já caiu no solo e na sequência o capim vai secar vai ficar essa massa foliar seca essa cobertura morta sobre a terra durante um bom tempo aproximadamente 40 50 2 meses muitas vezes e o raiz dela o enraizamento que ela fez no solo que é muito importante ela fica na terra então ela segura a terra retém a terra aquela terra inclusive tratada inclusive o capim está bonito porque a terra está bem tratada então com isso quando chega nós estamos no final do ano eu passo agora o finalzinho e o comecinho do ano quando chega mais dois meses depois aproximadamente essa sementeira que eu estou esperando ela amadurecer ela vai acontecer o seguinte ela vai brotar de novo então no momento que ela brota ela vai até mais ou menos meio de início de outono aproximadamente aí eu passo mata-mato de novo ela vai secar de novo aí nessa que seca pronto não precisa mais mexer ela vai manter uma cobertura morta até meio do ano então fica uma excelente proteção e vai ficar a sementeira de novo para ano que vem quando entrar a primavera a capineira os capim brota tudinho então nada mais nada menos eu vou aproveitando o ciclo da natureza chuva sol capim que brota para ser aliado então nesse período tem alguma desvantagem que às vezes o pessoal pode reparar ou comentar quando você tem essa sementeira no solo quando você levanta canteira e planta quando você joga água para seu legume e verdura a sementeira também brota isso é normal então você tem que ir controlando em cima do canteiro então isso aí é uma coisa assim previsível na natureza mas onde está seco onde ele fica desprotegido isso aí vai ter semente para o futuro para o ano que vem e assim vai passando o ciclo e outra coisa nesse período falando em canteiro mais ou menos durante uns cinco meses eu paro de levantar canteiro que é uma das movimentações que você tem que manter o solo limpo sem capim obviamente e o solo está fofo você tem que estar fofando a terra para plantar no canteiro então nessas pancadas de chuva questão de uma semana a chuva destrói o canteiro não é só o trabalho de destruir ele leva a terra a soreia então dá uma série de problemas então coisa que tem que ficar afofando terra levantando o canteiro durante meses final do ano até início de outono eu paro de plantar então eu concentro mais na frutífera plantas que tipo uma abóbora milho pimenta essas coisas todas que eu preparo uma única vez e assim fica então eu vou mudando de ciclo de cultura de acordo com o calendário muito do tempo e essa questão da chuva e o sol é muito importante e e e e